Uma dupla de assaltantes fez duas crianças e uma mulher reféns hoje à tarde no Jorge Teixeira. O repórter Diego Cativo explica essa história pra gente, Diego. É isso mesmo, Marcelo. Depois de quase 2 horas e 30 minutos de negociação, os dois infratores se entregaram pra polícia. No local estava a Rucam, Força Tática e os policiais... De boca, de boca, só abre os três. Tranquilo, tranquilo. Calma, tranquilo. Essa mulher é logo, a mulher é com a menina. Não vão bater nele, eles estão revistando. Revista rápido e traz pra casa. Dentro da casa estavam três crianças, uma de 8, 5 e 3 anos, é mais a mãe delas. Segundo testemunhas, eles assaltaram, fizeram uma arrastão por aqui pelo bairro Jorge Teixeira e se esconderam aqui dentro da casa quando a população acionou a polícia. Nesse momento, eles já foram encaminhados para o 30º DIP e a cobertura completa você acompanha amanhã no Boletim em Tempo Manhã. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego. Só corrigindo aí, foram três crianças feitas reféns e não duas, como eu falei anteriormente. E a chuva voltou a atingir a capital na manhã de hoje. Segundo dados do CIPAM, entre 6 e 7 da manhã, choveu cerca de 18 milímetros e por conta disso, muitos estragos ocorreram na cidade. Na Ponta Negra, um alagamento de rua dentro de um condomínio particular deixou os moradores ilhados. Já na Avenida Grande Circular 2, Cidade de Deus, o motorista de uma van perdeu o controle e bateu no poste, que caiu no meio da via. Outro também tombou pela manhã, desta vez no Mauazinho, Zona Sul. O trânsito ficou complicado. Segundo os moradores, o transformador do poste foi trocado na semana passada, mas como a estrutura é antiga, não aguentou os ventos e a chuva. Em alguns pontos da capital, árvores tombaram, como essa na Cachoeirinha. Mesmo com os estragos registrados, a Defesa Civil teve apenas uma ocorrência. Segundo o CIPAM, as chuvas devem continuar nos próximos dias. E os shoppings estenderam o horário de funcionamento esta semana por causa do Natal, obviamente. Ao vivo a gente vai conversar com a Laila Pereira, que está em um deles. Boa noite, Laila. Como é que está o movimento aí? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. O shopping está bastante movimentado, como já era de se esperar. Como o brasileiro deixa tudo para cima da hora, os shoppings, os shoppings da cidade estão trabalhando com o horário estendido. E esse cenário que você está vendo agora, que o repórter cinematográfico Anderson Luiz está nos mostrando, é um cenário que se repete em todos os shoppings da cidade. Com certeza, como eu falei agora há pouco, o brasileiro deixa tudo para cima da hora e o horário estendido, não só aqui nesse shopping da zona centro-sul, onde nós estamos, mas em todos os outros. Sobre o horário daqui, eu vou conversar agora com o Rodrigo Galo, ele que é o superintendente do shopping. Olá, Rodrigo. Muito boa noite. Como é que vai funcionar o esquema de horário daqui? Boa noite. Bom, hoje nós vamos até a meia-noite, assim como amanhã, dia 23 de dezembro. Só que amanhã, justamente porque é a véspera do dia 24, nós abriremos também mais cedo, às 9 horas. Então o shopping tem um horário bastante estendido, das 9 até a meia-noite. E na quinta-feira, abrimos também mais cedo, às 9 horas e fechamos às 18 horas. Movimentação intensa, parece que não tem crise por aqui. É, exatamente. É usual, nós realmente deixamos as compras para a última hora, a todos os anos, nós procuramos incentivar as compras no início do mês, mas nós realmente deixamos para o final. E por isso, o horário estendido, como você pode ver, o shopping está bastante lotado. Ok, obrigada pelas informações. Marcela, como o Rodrigo falou agora, horário estendido hoje e amanhã, e no dia 24, o shopping funciona até às 6 da tarde. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Laila Pereira, ao vivo, aqui de um shopping da Zona Centro-Sul. E o comércio do centro de Manaus fecha às 9 da noite, nesta terça-feira. A gente vai para lá também, ao vivo, conversar com a Márcia Lasma. Muita gente aí, né? Márcia, está uma mumbuca por aí. Boa noite para você. Marcela, boa noite para você. Realmente, aqui está uma confusão. São 6 horas e 32 minutinhos. A gente está aqui na Rua Marechal Deodoro. Você consegue ver daí do vídeo, onde você está, o final da rua. É um mundo de gente. Tem gente até onde a vista alcança, como diz a minha avó, lotada. E todo mundo vindo para cá. O centro hoje, realmente, como você disse, vai até às 9 horas da noite. Tem gente saindo do trabalho, vindo para cá, aproveitando o centro. Tem gente que está faturando muito. Vamos conversar aqui. Está vendendo muito sorvete? Muito sorvete. Está esperando aí o 13º do autônomo? Esperando o 13º para gastar com o mundo. Está no WhatsApp, né? Olhando aí as mensagens. Você não dorme no ponto, não. Marcela, olha só. Todo mundo aqui fazendo as suas compras de Natal, adiantando o serviço aí. E deixa eu te falar. Enquanto a gente mostra aqui o pessoal na movimentação, até carrinho de banana já passou por aqui, viu, Marcela? E todo mundo aqui está aproveitando o momento de muitas vendas para poder ganhar o seu dinheiro extra, aumentar aí e diminuir um pouco essa crise daí do fim do ano. Agora, olha só. Avisando para o pessoal que está vindo para cá para o centro e está se perguntando, mas como é que eu vou fazer com o ônibus? O horário dos ônibus também está diferenciado. É importante dizer para você que está aí do outro lado. Está com medo de vir para cá e não ter ônibus para voltar? O centro fecha às nove, o último ônibus que sai da matriz aqui sairia à meia-noite, vai sair o outro ônibus extra, uma da manhã. E, consequentemente, esse ônibus que sai daqui do centro da cidade, vai para os terminais T2, T3 e T4, também vai pegar os ônibus de lá para os bairros. Então, os ônibus que saem do terminal também vão sair a uma hora da manhã para poder deixar todo mundo em casa com tranquilidade e avisar para todo mundo que você pode vir para o centro da cidade. Está corrido, tem muita gente, mas tem policiamento, está seguro. Acabei de ver dois policiais militares passando por aqui. Então, vem para o centro da cidade, que ele está com horário até às nove horas da noite e ônibus até o dia 24, uma hora da manhã. Volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Márcia. Ao vivo lá do centro aqui da capital. Bom, o comércio tem sofrido com a crise este ano em vários setores. E no de brinquedos, não é diferente. O movimento caiu 20% em relação ao ano passado. Por outro lado, as indústrias fecharam o ano de forma positiva. O movimento não é dos melhores. 20% a menos que no ano passado. E isso também significa menos contratações e a incerteza nas vendas para o Natal. E a estratégia para recuperar, a partir de outubro, a gente começou a usar essa estratégia, foi vender produtos com preços mais acessíveis. Produtos de muita qualidade. Mesmo assim, quem compra o brinquedo ainda esbarra no preço. E neste período não tem como abrir mão da pesquisa. Tem que pesquisar, tem que olhar bem, pensar, comprar alguma coisa mais barata. Nesta loja de brinquedos populares, a solidariedade tem ajudado o comerciante. Os preços baixos atraem grupos que se mobilizam para comprar brinquedos e presentear crianças carentes. E esse ano nós vamos para uma comunidade, aleatoriamente, chega lá, nós vamos distribuir mais ou menos uns 200 presentes, lembrancinhas com bombons, pipoca, é bem recheada mesmo, que é para... Nós queremos mais assim, a nossa satisfação é ver a alegria estampada no rosto das crianças. E ainda tem aquele pai que não se importa muito com o preço. Fazendo ela feliz, tá bom. É isso que importa. É isso que importa. A Valéria tem só 5 anos e uma opinião formada sobre o que vai querer do Papai Noel. Um paquete. O nosso estoque é baseado nisso aí, né? Fabricação polo-industrial e também tem algumas parcerias de São Paulo, Fortaleza, mas é mais produzida aqui em Manaus. Segundo a Federação da Indústria do Estado do Amazonas, este não é mesmo um bom ano para o comércio. Já as fábricas se deram muito bem. O percentual de faturamento chega a 8,52%. E para se ter ideia de como isso se representa em crescimento no setor, só até setembro deste ano, já foram produzidas quase 1 milhão e 700 mil unidades de brinquedos. Aqui nós estamos vivendo um período de Natal, de período de dia da criança, em outubro, enfim, esses três últimos meses do ano são meses que é muito propício. Um Natal com mais brinquedos e cujo maior presente é mesmo para a indústria nacional. Então, é só comemorar. Em um shopping da Zona Norte, aqui da capital, foi assaltado no começo da tarde de hoje. O repórter Diego Cativo traz as informações. Diego? É isso mesmo, o assalto aconteceu por volta do meio-dia desta terça-feira, nesse shopping na Zona Norte. Quatro homens em duas motos participaram do assalto. Dois ficaram do lado de fora e dois armados entraram rendendo inseguranças que estavam na portaria. O alvo era o guichê de estacionamento que fica logo na entrada do shopping e, no momento, apenas um funcionário estava no local. O valor levado não foi divulgado e o caso foi registrado no 26º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego. E a gente volta a falar de coisa boa de Natal, porque apaixonada por bonecos de decoração, uma jornalista aposentada construiu na sala de casa a cidade do Papai Noel e tudo isso bem antes do mês natalino. Você já imaginou morar na cidade do Papai Noel? Não? Pois é, Teresinha fez isso possível. Desde o corredor do prédio onde mora até a sala inteira é nas cores vermelho e verde. E sabe o que está por todo lado? Ele mesmo, o bom velhinho. Celebrar o Natal para Teresinha é fazer coisas boas, ter esperança, amar. E para deixar tudo ainda mais encantador, tudo começou cedo por aqui. Começou, acho que lá pelo dia 15 de outubro. Porque eu tinha pensado fazer de um jeito e eu queria ver se ia dar certo. E depois que deu certo eu já deixei, eu só fui montando. E essa decoração toda é para homenagear o nascimento do Menino Jesus. Aqui os personagens seguem em direção ao presépio. E lá em cima estão os três magos representados pelos Papais Noéis presenteando o Menino Jesus. O principal, na verdade, é o presépio com o nascimento do Menino Deus. E o Papai Noel é a fantasia. A ideia surgiu em 1995. Nas mãos ela mostra o predileto e primeiro boneco do Menino Jesus que ganhou na década de 80. O Menino Jesus Negro que ganhou em 2003. E este que está no presépio comprado em 2011 na Itália. Ao todo são mais de 500 itens. Desde relíquias às modernas e customizadas. Já os bonecos de Papai Noel são vários. Tem holandês, francês, irlandês e, claro, amazonense. A paixão é tanta desta jornalista de 62 anos por enfeites que virou até maluquice, no bom sentido. Eu tenho mania de colecionar coisas. E ao longo dos anos a gente vai juntando. Eu não tenho negócio de praticar o desapego, não. Eu vou apegando cada vez mais. Então eu descobri que eu já tinha tantas peças e não tinha mais onde espalhar na casa. Na casa de Terezinha a tradição é reinventar o presépio. Até fotos das primeiras decorações ela guarda para não cair no erro de fazer igual. E é com essa mesma criatividade que todos os anos o espírito natalino é materializado na casa de Terezinha. E a gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! E a gente se vê amanhã às 18h15. 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 E a gente se vê amanhã às 18h15.